Olá, eu sou o Paulo Clias e nós estamos em mais uma das colunas semanais de vídeo para tratar de assuntos da economia do nosso país. Bom, essa semana, como tem acontecido ao longo dos últimos meses, ao longo desses dois últimos anos, foi realmente muito trágica, muito catastrófica. Em todos os aspectos da nossa vida econômica, social, política, para não dizer dos recordes trágicos que estão sendo atingidos em termos de óbitos e casos da pandemia. A situação está realmente muito complicada. Mas eu gostaria de tratar com vocês de um tema que acabou passando um pouco à margem de toda essa desgraceira proporcionada pelo governo Bolsonaro e pelo super-ministro Paulo Guedes. Eu me refiro a um ranking das maiores economias do mundo, que são ordenadas de acordo com o seu PIB, o produto interno bruto de cada uma delas transformado em dólar, que é a única maneira de se fazer algum tipo de comparação. E aqui, nesse caso também, mais uma vez se confirma a catástrofe que essa política do austericídio, que vamos ser honestos, não começou com o Bolsonaro. Na verdade, começou lá em 2015, quando a presidenta Dilma promoveu um verdadeiro estelionato eleitoral, uma tristeza, e acabou se amando para comandar a economia do seu governo, nada mais, nada menos do que Joaquim Levy, um representante dos bancos, uma pessoa que ali começou justamente essa intensidade dos ajustes pela austeridade, reforma da previdência, corte de gastos, teto de gastos, e essa coisa toda. Mas, enfim, o que aconteceu? Os dados organizados para 2020 apontam que o Brasil escorregou e está em 12ª posição, está certo? Dentre o resto dos países do mundo. E vejam que há 10 anos atrás, a ironia da história ou não, em 2011, já na transição do governo do presidente Lula para o presidente Dilma, o Brasil havia alcançado, ele vinha subindo proporcionalmente, havia alcançado a 6ª posição, pois tinha conseguido ultrapassar o PIB da Inglaterra, do Reino Unido. Então, vocês vejam, em 10 anos, essa política suicida, essa política assassina de promover recessão a todo custo, só pensando na rentabilidade do sistema financeiro e abrir caminho para a privatização, através da destruição do aparelho de Estado, do desmonte das políticas públicas, está prejudicando também o Brasil na comparação com outros países. É óbvio, desde 2015 a gente está permanentemente, ou com a economia andando de lado, em alguns anos um crescimento do PIB de 1%, que mal consegue resolver os problemas do crescimento da população, e em outros com uma recessão pesada, como foi a do ano passado, 4,1% de queda no PIB. Então, realmente, não tem jeito. Não só os equívocos e as maldades prejudicam a maioria da população, mas elas fazem com que o Brasil perca a posição relativa no cenário internacional. A gente sabe, o ministro das relações exteriores segue a orientação do Bolsonaro e se orgulha ao dizer que o Brasil está se transformando num párea no mundo das nações, o que é uma loucura. Então, não é apenas um problema da política externa, de uma diplomacia equivocada, mas é que, ao longo dessa década, se destruiu o país, se destruiu o patrimônio, se destruiu o Estado, e o único setor realmente que se beneficiou dessa desagradecera toda e continua se beneficiando é o sistema financeiro, o financismo, os bancos, as instituições financeiras que só lucram com a desgraça de todos nós. Não tem jeito. Quer dizer, a única forma de a gente recuperar alguma esperança no sentido do desenvolvimento econômico, na retomada do crescimento, da distribuição de renda, da redução das desigualdades, é a gente acabar com esse governo. Enquanto Paulo Guedes, enquanto Bolsonaro e essa equipe estiverem no poder, não há chance de a gente voltar. Imagina, há dez anos atrás, nós éramos a sexta economia do mundo. E a previsão que está sendo feita por essas instituições que organizam esses dados é que o ano que vem, 2021, quer dizer, na verdade, esse ano, quando forem divulgados o ano que vem a respeito de 2021, a gente vai cair mais duas posições e provavelmente estaremos em décima quarta posição, apesar de ser um país continental, uma população superior a 200 milhões de habitantes, recursos naturais impressionantes, e mesmo assim as nossas elites insistem em jogar o nosso país no buraco, caminhando cada vez mais nessa ladeira abaixo desse precipício que parece nunca ter fim.